Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do soco duro aqui com você. Exatamente, rapaz, Alanios do punho de aço aqui, rapaz, porque nós temos que falar de Gaio muito bruto nesse jogo, que nós acreditamos. Eu acho que muitos de vocês podem pensar da mesma forma quando assistirem esse vídeo, que ele vai ser um dos top tiers desse Street Fighter 6. Hoje nós vamos trazer para o pessoal aqui, né Alanios, o movie list completo do nosso querido Caio. Vocês vão ver que tem muitas opções fodas dentro do gameplay dele, que vão trazer alguns artifícios interessantes e umas lutas muito criativas, por assim dizer. Então, já deixe seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022, que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro. Eu e o Alanios, nós estaremos lá todos os dias, podendo dar um abraço em você, querido inscrito. E está rolando sorteios da BGS nas nossas lives, que acontecem praticamente todos os dias aí, entre 7 e 7 e meia da noite. Então, na próxima live que formos fazer, já vai ter sorteio de ingressos de novo, cara. Encola lá para não perder, beleza? E o Censo Meia Lua, também, nós precisamos da ajuda de você que está assistindo aí agora. Está aqui embaixo o link do comentário fixado para vocês acessarem lá, se vocês puderem dispor aí de 2 a 5 minutinhos no máximo, entendeu? Para poder responder lá as perguntas, dando o feedback do nosso trabalho, vai ajudar a gente demais, meus amigos. Por favor, beleza? Então, sem mais delongas, Alanios, vamos lá conferir esse moveset completo do nosso querido Gael. Estamos aqui na tela já do jogo, preparada para vocês, tá? Um videozinho que a gente pegou lá do Huffleponger Clips, que a gente recomenda muito, que ele deixou separado lá o moveset de vários personagens. Temos aqui Gael contra Ken. E a partir daqui, nós vamos para o modo treino, onde ele vai mostrar ali para a gente o moveset inteiro do personagem, fazendo aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo nos outros vídeos, né? Tem os movimentos especiais, super artes, movimentos únicos e tudo mais. Começando aqui, né, Alanios, com o famigerado do Sonic Boom, que a gente já conhece muito bem esse ataque. Aqui, ele tem aqui algumas particularidades interessantes, porque, além do golpe normal e do amplificado, como vocês podem ver, né, Alanios? Eles tinham explicado isso para a gente quando revelaram o Gael também. Se a gente fizer, simultaneamente, o para frente, né, com o botão de soco mesmo ali, se a gente fizer no timing correto os dois, a gente consegue uma mudança de efeito no Sonic Boom ali, para ele poder ficar um pouco mais forte, né, brother? Eu acho muito interessante isso, né, a Capcom favorecendo a execução. É legal, né, esse incentivo para a gente aprender a fazer o movimento certinho e tal e conseguir medir o timing de, ah, eu vou fazer ele normal, não, agora eu vou fazer ele diferente porque eu preciso de um efeito extra, né? A gente vai ver, inclusive, isso dentro do Sonic Blade ali, a diferença que dá. Eles estão criando artifícios nesse Street Fighter 6 para poder deixar o negócio mais dinâmico dentro do gameplay e recompensar quem gosta de fazer uma execução perfeita das paradas, entendeu? Então isso é muito legal. E aí vamos aqui para o Somersault Kick, que é o nosso querido Gillette. Meu primo chamava de Facão do Guilherme. Famoso esse também, mano. E a gente pode ver aqui, ó, que além do amplificado e o normal, ele também tem o mesmo esquema do Sonic Boom. Se a gente fizer para cima aqui, né, que é o segundo botão que a gente aperta, mais o chute, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma execução perfeita da parada e vai ter uma modificação no golpe, deixando ele um pouquinho mais forte também. Mesmo esquema aí do Sonic Boom. Somersault Kick é um ataque muito clássico do Guilherme, sem muito segredo ali. Agora, isso daqui é de veras interessante, Alanis, porque o Sonic Blade, como vocês podem ver, é uma esfera de energia do Sonic Boom que ele faz na vertical e vocês podem ver que fica na frente do Guilherme. A gente já trouxe alguns gameplays aqui no canal, inclusive, Alanis, da gente mostrando a execução desse Sonic Blade dentro de um gameplay e a gente pode ver que o negócio é meio chato se enfrentar, porque fica o negócio lá na frente do Guilherme, ele consegue absorver pelo menos um projétil, pelo que a gente viu, e ainda assim a pessoa não consegue se aproximar do Guilherme, senão ele toma o hit. E você tem que fazer uma voadora numa distância muito específica para você conseguir pular do outro lado. E o cara pode estar te esperando para poder fazer um anti-aéreo. Olha só, Alanis, a gama de opções que isso dá para o Guilherme. O Guilherme, desde sempre, ele sempre foi o boneco com a defesa impenetrável. Quem jogava lá no Street Fighter 2, o Guilherme agachadinho, lá defendendo com o sovaco ali, e aí você pulava, tomava o facão. Agora tem mais o Sonic Blade aí, que se você quiser zonear ele, você não vai conseguir porque ele segura ali na mão. O que é uma ferramenta que eu acho interessante, viu, Caio, o Sonic Blade, porque com o parry é muito fácil segurar o Sonic Boom do Guilherme, que é a principal ferramenta de controle de espaço dele. Então, o Sonic Blade vai meio para compensar isso daí. O Sonic Boom vai acabar, acho que, mais sendo útil para Hit Confirm, sabe? Essas paradinhas assim. Sim, cara, interessante demais esse recurso aqui do Guilherme. Queremos ver ele em ação nos gameplays de alto nível aí. E seguindo aqui, meus amigos, a gente tem o Sonic Cross, que é basicamente usar o Sonic Blade seguido de um Sonic Boom. Aí ele vai dar um ataque de dois hits, como vocês podem ver ali. Bacana, que pode ser amplificado também, como ele acabou de mostrar. E a gente tem o Sonic Break, meus amigos, que pode ser usado, vocês estão vendo ali que tem pequenos Sonic Booms, vamos dizer assim, no antebraço do Guilherme, né? E só pode ser ativado com o Super Art nível 2 dele, que é o Solid Punch. Como eles estão dizendo aqui, ó, pra quem tá achando meio estranho vendo isso daqui primeiro e tudo, é porque no Super Art dele, o 2, tem um que chama Solid Puncher, que ativa esses pequenos Sonic Booms aqui, e ele tem a possibilidade de utilizar esses ataques, né, Alan? Então é bem interessante. Inclusive tá aqui, ó, aparecendo na tela agora pra vocês, ó. Nós temos aqui o Sonic Hurricane dele, né, famosaço aí também, que a gente tinha lá no Street Fighter V. Inclusive, ele tem esse Sonic Hurricane pra frente, e nós vimos, né, Alanis, uma variação onde ele faz esse Sonic Hurricane pra cima também. Tá falando aqui embaixo, hein, o ângulo do ataque pode ser alterado dependendo do comando, do input que você faz. É. Então o ângulo dele realmente pode ser alterado. Mudou o botão, forte vai pra cima, fraco vai pra frente. Eu acho que é mais ou menos isso. Deve ser mais ou menos isso aí mesmo, cara. Interessante. Isso aí dá opções legais também. Isso aqui pode ser um antiaéreo do Gaio. Um antiaéreo que arranca muito dano, inclusive. Que arranca muito dano. Aqui embaixo, ó, nós já temos o Solid Puncher, que é o que a gente tinha visto, ó. Ele vai ativar, ó, Super Art nível 2. Ativou. Tá aí com os pequenos Sonic Booms no antebraço dele. E aí ele pode utilizar ali, que a gente viu nos Special Movies, né, apertar os botões ali, os socos, e ele vai mandando pequenos Sonic Booms ali pra poder atingir o oponente. E aí, meu amigo, Crossfire Summersault, Alanis. Esse Super Art nível 3 do Gaio é impressionante. Muito bonito, cara. Olha que animal isso, cara. O Critical Art ainda mais, porque ele dá mais uma pica no cara. É. Pra poder dar aquela finalizada linda e maravilhosa. E aqui, os ataques únicos, né, Alanis, do Gaio, que são golpes de assinatura do personagem, que a gente vê lá desde o Street Fighter 2, né, quando ele apareceu, muitos deles eles mantiveram até hoje, não tem por que atirar, porque como a gente acabou de falar, são golpes de assinatura do personagem. Então meio que descaracterizaria ele não ter esses ataques, né. A gente tem aqui esse soquinho dele que é o Overhead, se eu não me engano, ou é médio? É um Overhead mesmo. Esse aí é um Overhead. Que é o frente e médio, soco médio dele, que ele faz um Overhead. Ó, esse soco aqui padrão, que a gente tava até comentando aqui, né, Alanis, que, nossa senhora, ocupa um espaço fodido da tela, assim, pra poder acertar o oponente. Então pra controle de espaço nos footsies, esse socão é uma maravilha. É uma coisa que faltou muito no Street 5, né, golpes com um alcance longo. Inclusive ontem eu tava jogando com um inscrito lá, e aí eu até brinquei no grupo, que eu fiquei pé da vida porque eu tava jogando com o Vega, e aí eu dava rasteira, a rasteira passava por dentro do boneco e não acertava. Porque no Street 5, alguns hitboxes e tal são encurtados, né, o chute médio do Ken também, do Ryu e tal. Se você pega ali, você vê que o pé da frente do boneco tá aqui, o pé do Ken ele entra, mas não acerta, né, ele precisa estar a uma distância específica ali por conta desses ajustes de hitbox diferenciado que eles fizeram, não sei porquê. No Street 6, do que parece que eles mostraram, os golpes estão com alcance decente de novo, né. Pois é, cara, então tá bem legal isso daqui, né. E aí seguindo, ó, nós temos aqui, além desse burning straight, que é esse socão que ele dá, que cobra uma boa distância, a gente tem um spinning back knuckle também, que é um ataque característico do Gaio, né, que é aquela rodadinha que ele dá com o corpo e dá um soco no cara, girando. Que ele, inclusive, dá um passo pra frente, né. Cobre mais distância ainda que o burning straight, eu acredito. Pois é, mano, então, ó, ele dá uma giradinha, pum, esse aqui é o soco, na verdade, que ele tinha dado, né. Aí, ó, a giradinha. E a gente tem o knee bazooka também, que é um golpe característico, a gente vê desde os Street Fighters mais antigos aí, que também cobre uma boa distância, porque ele dá um pulinho pra frente com o joelho. Então, isso aqui pode pegar o cara com as calças curtas, vamos dizer assim. Bem interessante. Ó, esse giro aqui também, que ele dá um pulo pra trás, é ótimo pra você se distanciar do cara, caso você queira, entendeu, pra poder voltar ali pro seu estado neutro e começar ali um zoning, talvez, com sonic boom, e utilizar as ferramentas que o Gaio tem, que são muito fortes. É, o legal é que ele, você pode tanto fazer ele recuando, como avançando, né. Sim. Então, se você fizer segurando pra trás, ele recua, e aí pra frente ele cobre uma distância, né, um pouquinho maior. Exatamente, cara. Muitos recursos massas aqui pro Gaio, então, seguindo, meus amigos, além desse chute dele aqui, nós temos o Reverse Spin Kick, que é muito famoso também, né, do personagem, não sei como é que ele consegue fazer isso, mas tudo bem. O Reverse Spin Kick, ele é legal porque você esquiva de um low, né. Sim. Eu não sei se ele é um médium, eu acredito que, eu espero que seja, né, no Street 5 ele era um médium, mas tem um alcance bem legal, o cara dá uma rasteirinha agachadinha ali, você vira de ponta cabeça, e dá um chute magicamente ali. Pelo que a gente tá vendo aqui, eles não especificam nada sobre ser um overhead, algo do tipo, então deve ser médio mesmo o ataque. Passando aqui pelo chute, a gente vai pra esse chute forte que ele tem aqui, que a gente coloca o comando meio que na diagonal, e um chute forte, né. Ó, eles tão falando aqui que pode ser utilizado contra quem pula pra caramba, ou seja, é um ótimo antiaéreo essa bica dele, entendeu? Inclusive essa bica, a gente viu ela sendo utilizada pra combos também, cancelando o drive rush, essas coisas assim. Sim, e essa bica, se pega um cara no ar, dá pra você cancelar ela no flash kick, porque você segura a diagonal. Então, eu acredito que vai dar pra fazer isso no Street 6 também, né. Eu tô falando em base no 5 aí já, que você faz ela, e aí o cara gira, né, ele tem um tempo a mais no ar, e aí você faz o facão e comba com ela depois. É, exatamente, mano. Então assim, a gente vai ter isso aqui de opção, que é bem interessante. A gente tem aqui, ó, alguns combinhos agora do Gaio, que são bem interessantes, ó, que é um soco médio ali, contra trás e soco forte. Ele dá esses dois socos aqui, muito interessantes. A gente tem esse double shot também, que é o baixo soco médio, baixo soco médio. Então você faz as duas sequências, ó, pum pum. Esse é interessante, muito interessante, inclusive. Porque é baixo chute médio, frente soco médio. É um low seguido de overhead, simplesmente. Isso aí é zoeira, né? É que não tava falando com a Alanis. A animação dele, os frames de início e tudo mais ali, não me parecem ser uma coisa complicada de você prever, vamos dizer. Porque não é uma coisa muito rápida assim, mas no calor da luta, né? Tudo pode acontecer. Você ensina o cara a dar chute médio, e aí toda vez que você abaixa, você dá chute médio e faz de novo. E aí a gente tem aqui, por fim, o Phantom Cutter, que é pra baixo e chute forte, e a diagonal ali com chute forte também. Meio que uma rasteira, ele começa aquela rasteira dele, aí você meio que cancela naquela bica forte que ele tem. Interessante pra caramba. E ele tem boas opções, só poder emendar depois com ataque especial e tudo, ou então até mesmo poder finalizar com combos. E aqui os agarrões, né? Tradicionais do Gael, e ele tem alguns agarrões aéreos também, como a gente vai ver logo em seguida. Ali é o pra frente e o pra trás, que ele muda a direção. Aqui ele tem esse agarrão no ar, que ele pega o cara e manda ele pro chão. E tem o quebra-coluna, filho. Ó, beleza. Então assim, cara, é isso que a gente tem do Gael, personagem com bastante potencial. Eu acho que esse cara vai ser um dos top tiros do Street Fighter 6 quando ele lançar, viu Alonso? No lançamento do jogo, pelo menos, o Gael parece que tá bem forte, né? Com todas as ferramentas dele que a gente já conhece, ele é um personagem que controla muito bem o espaço, né? Que tem uma defesa muito difícil de penetrar ali. E com o Sonic Blade, né? Ele vai controlar isso ainda melhor. Agora com ferramenta de rasteira com overhead depois. Deram uma melhorada bem legal. Um número bem grande de opções aí pra gente poder usar bastante a criatividade na hora de jogar com ele, né? Então, gostei, gostei. É isso aí, meus amigos. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse moveset completo do Gael, o que vocês têm visto de gameplay do personagem, se vocês acham também que ele vai chegar como o top tier do jogo, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Uhul! E aí E aí E aí E aí Tchau.